Vamos pegar um Airbus, um A320neo da Latam, chegando de Guarulhos, vai lá pela Cabeceira 33. Vai passar o caminhão agora, vai dar uma barulhada aí. Já deu aquela limpada na pista. Nelzão aí galera, tem um freio zerado, normalmente vai aliviar. 10468, sua posição no pátio é de número 01, atenta a balizadora. Avermo no sol, 114, ligou a principal, posição 01, visual, até logo. Eu não vou poder ir em vila aí pessoal. Esse aí foi sem emoção Bem tranquilo o pouso aí Aí pessoal Vamos começar a gravar A chegada do Latam Com a Abanza 320 Neo Com as cores do Brasil aí pessoal Chegando pela cabeceira 33 Lá de Guarulhos Bastante pó na pista hein pessoal A granave novinha aí Vai aliviar né Freio zerado 3468 Mascarado Badeirinha do Brasil lá na frente As cores do Brasil Na parte de trás Já vim nesse ângulo aqui pessoal Que eu já imaginava já que dele viajar A granave não tem nenhum ano ainda Vou botar pra vocês lá Esse pouso aí Já quem não é inscrito no canal Ajuda nós aí Vamos fazer uma meta aí É difícil hein Mas Tentar 100 mil aí Até final do ano 100 mil inscritos aí pessoal Batemos 60 mil inscritos aí No Youtube Em todas as plataformas digitais Nós estamos aí postando esses vídeos Completos aí pra vocês Chegando Até os 72 500 Da Voepaz aí galera Chegando aqui em Joinville Direto de Congonhas aí Lá pela cabeceira 33 também 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 Sobre a cabeceira 33 também É fácil de ir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês do aeroporto de Joinville aqui, vocês querem essas operações de pátio, taxiana na pista, essa parte de pushback aí. Hoje eu não vim tão preparado, eu não fui tão perto, mas vocês querem uma operação mais perto, mostrando o pessoal tirando a barra do avião, encurtar mais pouso e decolagem só. Vocês deixando os comentários, ajuda a nós, né? Sempre a fazer melhores conteúdos. Muitas vezes a gente está fazendo de um jeito aqui. Rádio Joinville, Papa Romeu, Alfa, Serra Fox, Rádio Joinville e Sinti. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Tchau, viele. Tchau, Kelly. Tchau, 307-5. Vou tirar Shirin, gente,ей. 178-3459. pollen, Tchau, 137-5. Descentivo, no estado abaixo, fica bem pior. Tchau. Tchau, um papли, jamais por see's. Falta Carl, então Growth não é melhor. Pessoal, olha a decolagem, olha a decolagem que nós vamos pegar agora. Olha o pó na pista, pessoal. Já deixa nos comentários se esse pó aí interfere. Eles estão tirando a grama da lateral da pista aí, ó. Já fala se interfere na motorização do avião aí, pessoal. Não, 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 não. Não, 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 não. Metralha no like, galerinha. Pessoal na cabeceira, obra das calçadas lá já. Tudo no conforme. Nem gravemos de lá já pra não atrapalhar o pessoal lá, tudo louco. É difícil decolada 33 aí, pessoal. O antigo hangar ali, mostrando pra vocês já a visão agora. Derrubaram o aeroclube De Joinville Esse caminhão tudo E o novo pátio É todo vapor, já tem asfalto Estão botando as iluminações Terminal já está ganhando Novas caras Provavelmente logo Já vai ter os vidros E já vão pegar a decolagem Do passarelo Nova Voipaz Vou botar pra vocês agora 72.500 E o Hulkzão Agora vai dar aquela forcinha Pra dar a marcha re no ATR 72.500 Da Voipaz Aeroporto de Joinville De Lauro Carneiro Loiola Quem sabia que o ATE só tem Uma porta de acesso Traseira O piloto precisa ser lá da cabine E sair aqui pelos fundos O ATE tem uma porta de compartimento Do lado esquerdo aqui Mas é um setor de carga Não tem escada ali Esse cachorro rara começou a brigar aqui Acabou com o vídeo aqui agora Vamos botar a decolagem pra vocês lá Vai vir aqui pra uno 5 aqui Vamos pegar o táxi dele Na pista do aeroporto de Joinville Só o motor direito ligado Assim que ele acessar a pista Aí pessoal Logo em seguida Ele já provavelmente liga o motor Motor esquerda Vai vir a diferença Vai vir a diferença Quando ligar os dois Em seguida E aí Vamos Igor Paranave 68 passageiros pessoal, capacidade de 4 tripulantes, total de 72. Paranave 68 passageiros pessoal, capacidade de 4 tripulantes, total de 72. Paranave 68 passageiros pessoal, capacidade de 4 tripulantes, total de 72. Paranave 68 passageiros pessoal, capacidade de 4 tripulantes, total de 72. Paranave 68 passageiros pessoal, capacidade de 4 tripulantes, total de 72. 1 hora e 10 minutos está em solo paulista pessoal, metralha no like, curte, ajuda o canal hein. 1 a 100 mil inscritos. 1 a 100 mil inscritos pessoal, forte abraço. 1 a 100 mil inscritos. 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 Vamos tentar outro pouso hein. Primeiro remetido aqui pela cabeceira 33 que eu consigo pegar hein. Vamos acompanhar Ver se ele vai vir pela 33 de novo Ou pela 15, hein, galera Vai ter vídeo duplo de decolagem Enquanto o Max tá Em órbita, hein, galera, vamos registrar O Cirrus aí, partindo do aeroporto de Genvilha Ele tava na espera aí, galera Eu acabei bem na hora que eu cheguei Ele tava dando giro, ele tava na pista Ele saiu da pista pra dar prioridade pro gol E o gol acabou remetendo Esse aí não recolhe trem de pós, hein, galera Tem várias configurações pra quatro pessoas E só duas, esse aí Essa aeronave é barata, mas é top, galera Ela pousa em gramado também, tá? Não tá marcando o destino que ela vai, tá? Tamo na rua aí, galera Vamos pegar o Max antes, ó, galera Galera, tá operando a 15 E ele tava tentando vir pela 33 Fui olhar a biruta aqui Aí meteu porque veio a favor do vento Pegou o vento de cauda Ó, pulinha Ó, pulinha O Max 8 verde, meu voo compensa, galera Antiga pintura do Harry Potter Pela segunda vez em Genvilha Primeira vez não gravei pro YouTube aí Dessa vez vou gravar exclusivamente pra vocês aí Tá no final da cabeceira 33 É onde tentou o pouso Galera, a biruta é aquele lá, ó Ó lá como é que tá lá, ó Tá em operação pela 15 E tu vê, né? O Seus decolou da 33 O Max veio pela 33 Claro que não ia dar certo, né? E é engraçado que o Gol, nesse horário aí Que ele pousa a uma e meia Sempre vem pela 15 E hoje eu achei estranho Só que coisa mais linda, galera Não, esse aí é Max O Agul caprichona Acabou de chegar Ele arremeteu Virou a pista Criançada Chegou aí pra ver o avião, galera Mas ele já tava na pista Vai chegar mais um daqui a pouco aí Eu acho um azul Mas ele sai daqui 40 minutos Esse aqui? É Essa é a segunda vez só Que ele vem pra Juvim Vila É? É, essa é uma pintura nova agora Mas será que eles vão vir de lá? Não, vai vir aqui pelo Bairro Jardim Paraíso Aumentou o vento aí, galera Aumentou o vento aí Vou botar pra vocês Esse vídeo exclusivo, hein, galera O meu voo compensa aí Galera, não deu tempo Vai daqui mesmo Não dá tempo de virar a cabeceira Que triste Muito triste Cheguei um minuto atrasado Fazer o quê? Vai esse aí mesmo Vai tampar tudo agora aí, galera Que dó E aí o caneca Uma raridade vim pra cá Daí quando venda Vou botar pra vocês lá do jeito aí mesmo Como tá aí Ia ficar um vídeo espetacular Com arremetida tudo, mas Vamos lá, Fina Pessoal, tá na fase final aí, ó Já botaram o finger lá no novo terminal Parabéns O Gil which 8, o rádio em Pires Táiscondo O T3zustias 4m8 Afirmo Tá no filme final Afirmo Tá na final Am 따�o Já na final O T3zustias 4m8 A gente 213 3.0 graus 2 nós Andrés We have to do solo Você quer confirmar a pista está seca? Achei no pista seca Gente, está formado o solo, o TAN 34m Gente, teto estimado em 1.2002, encoberto A gente já avisou com a pista já, o TAN 34m, avistou a 900m Gente, 9002, avistou, sente Mas o teto está um pouquinho mais alto, está a 1.300, por aí Gente, 1.300, será informado em meteorologia, obrigado Então, ali é o antigo bombeiro, já desmancharam Por isso que até era para gravar o avião lá, mas Queria falar para vocês, mas estava na anfonia porque A torre estava preocupada que não estava avistando o TAN O teto está meio baixo aí Mas está vindo lá pela cabeceira 33 Uma aeronave de 4 anos e um A320 Neo da lata Vindo de Guarulhos Vento calma aí pessoal, bem tranquilo, o pouso vai ser tranquilo Não vai ter problema nenhum aí É para aliviar hein É para aliviar hein São Paulo, TAN 34m ali 248, rádio evilicente O giro é feito nas marcações de cabeceira Informe quando livra a via brava, sua posição no pátio é 02 Tem para girar na cabeceira, vai livrar a via brava, TAN 34m Tem para girar na cabeceira, vai ter que ir para a via Tem para girar na cabeceira, vai ter que ir para a via Tem para girar na cabeceira Tem para girar na cabeceira, vai ter que ir para a via Tem para girar na cabeceira, vai ter que ir para a via Tem para girar na cabeceira, vai ter que ir para a via E o bombeiro foi para o chão hein Os caminhões do bombeiro ali Sei se quem é seguidor do canal aí Percebia ali que tinha os caminhões do bombeiro ali e tal Tinha ambulância, parte de médico ali Já não tem mais já Está ficando mais visível o aeroporto agora Pessoal, não esquece do like pessoal É muito importante, ajuda o canal para assistir o vídeo Deixa um likezinho ali Você já está ajudando demais o canal pessoal Pegar o pushback do TAM Vai decolar lá da cabeceira 33 galera Deu um atraso aí pessoal Era para antecipar, deu um erro no plano de voo Ia ser em uma hora da tarde só esse avião aí A feira dele é 9 horas Tchau 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 48 minutos Tá em solo paulista, galera Guarulhos já vai sumir já Teto tá baixo Forte abraço, galerinha Muito obrigado aí Por sempre assistir o nosso canal Montar pra vocês aí, tamo na cabeceira aí Vamos lá terá hoje Beleza? Vamos botar pra vocês esse vídeo lá Tchau